Afinal, o CNPJ, para declarar as suas rendas, seu salário, compensa ou não? Bom, nesse vídeo eu vou te ajudar a entender tudo isso, quando faz sentido, quando não faz, e é por isso que eu quero pedir para você ficar até o fim aqui comigo, que eu também vou te dar um presente. Então, bora para o nosso vídeo! Bom, pessoal, diariamente, nosso time aqui da Primor é perguntado por diversas pessoas, né? Olha, compensa eu ser PJ, eu ser CLT? Compensa eu abrir uma empresa para receber os ganhos que eu tenho, lá como funcionário ou como autônomo? Faz sentido, não faz? Bom, a grande verdade é que depende, a gente tem que aprender a fazer conta, esse é o ponto. É óbvio que não dá para exigir isso de você que está aí do outro lado da câmera, já nós, contadores, temos uma facilidade, uma praticidade maior em fazer esse cálculo, e entender quando compensa e quando não compensa. Em alguns casos, se o seu salário for um salário menor, obviamente não fará sentido você ter PJ, tá? Faz muito mais sentido ser CLT. A menos que a sua atividade seja possível de enquadramento no meio. Caso isso aconteça, aí é possível avaliar a possibilidade, sim, desde o começo, você já, mesmo com um salário menor, abrir o PJ. Mas além de entender se compensa ou não compensa, que no final do vídeo eu vou te dar uma dica de como fazer esse cálculo, você também precisa se perguntar, é o melhor caminho? Realmente faz sentido, o vínculo que eu tenho com a empresa é um vínculo PJ, realmente, é uma terceirização, ou é apenas para eliminar os meus direitos? O empreendedor tem, o funcionário, nesse caso, tem que se perguntar isso. E eu diria mais, se você está do outro lado da mesa, se você é um empreendedor que quer terceirizar o seu time, você também tem que ter cuidado. Isso pode trazer riscos sendo feito da forma errada. Então, é necessário montar um plano estratégico mesmo para que isso não vire um problema. Às vezes, uma economia hoje pode custar muito dinheiro amanhã. Então, é necessário fazer essa compra. Para salários que ficam abaixo da tabela de isenção do imposto de renda, hoje em torno de R$2.500, realmente só faz sentido fazer essa transição se for meio. Ao meu ver, não tem por que fazer se não for meio. Acima desse valor, a gente já começa a fazer umas análises mais aprofundadas. E para isso, para facilitar a tua vida, nós vamos deixar aqui abaixo um link da nossa calculadora que faz uma análise de quanto você pagaria sendo PJ e sendo pessoa física. Isso vai te ajudar a comparar. Se você é autônomo ou se você tem uma função, uma carreira específica, você vai conseguir comparar em média quanto você gasta e quanto você gastaria. E isso pode te ajudar muito a economizar e a tomar essa decisão. Além do mais, se você tiver com muita dúvida e precisar de um auxílio, você pode chamar aqui nos links abaixo, que o nosso time vai te dar uma consultoria gratuita para entender o melhor caminho, para entender o melhor formato, para que você consiga realizar nessa transição e ainda assim ter uma boa economia. Tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só e eu espero você no nosso próximo vídeo. Ah, estamos quase batendo mil inscritos. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, acompanhe o nosso conteúdo, deixe aí seu comentário, seu joinha, para que a gente consiga também ter o seu feedback aqui, que é muito importante para nós. Até mais!